Olá, nessa sessão eu vou mostrar para você como que nós vamos fazer essa fusão. Eu deixei separado aqui os layers, mas nós vamos fazer também ela passo a passo. Então nós temos um fundo, ok? Temos um carro que é o principal, temos aqui um piso, temos a sombra do carro, a sombra aqui do piso. Depois eu fui inserindo aqui uma mudança de cor, que nós vamos também criar uma máscara. Nós temos aqui esse quadro, onde eu inseri uma imagem, por cima dela eu coloquei a continuação aqui, do caso dessa luz. Coloquei também essa luz do poste vazando esse quadro. Inseri um céu, só para poder fazer um efeito. Mudei aqui o fundo, deixei um azul mais escuro. E por cima eu coloquei um black white, como um soft light, 50%, e uma curva para ele poder escurecer. Então nós vamos fazer isso passo a passo. Todas essas imagens estão aqui em recursos disponíveis para você fazer o download e fazer o exercício comigo. Então vamos iniciar essa imagem na próxima aula.